Bom dia, irmãos. Por aqui, Claudino, passando e pedindo a Jesus. Pedindo a Jesus e agradecendo a Jesus. Agradecendo pela retirada que está fazendo do Covid. O Covid está indo embora, graças a Deus. Lentamente, mas está indo. Muita gente aprendeu muita coisa com esse Covid. Aprendemos muito com esse Covid. E também pedi ao Senhor que continue levando, continue tirando ele do nosso meio, Jesus. E peço também que nos dê saúde. Que nos ensinemos a perdoar. Que nos façamos uma pessoa humilde. Que nos ensinemos a amar o nosso irmão. Essa semana foi só negócio de perdão. Não foi só eu, não é? Todas as pessoas, perdão, perdão, perdão. É porque ontem à noite eu saí daqui. Eu fui numa farmácia comprar um remédio. Daqui a 200 metros de distância. 200, 300 metros. Fui a pé. Passei na lateral de uma pizzaria. De noite, eram as 9 horas da noite. Isso ontem. Rapaz, o pessoal... O que iria que o pessoal mudasse? O pessoal, cada dia que está passando, está ficando aquele pessoal mais orgulhoso. Mais assim, arrogante. Raramente uma pessoa dá um bom dia, uma boa noite. Eu passei, eu passei por uns 3 ou 4 casais. Desceram do carro, vinham para a pizzaria. Eu vinha com a sacolinha na mão. Com remédio. Boa noite. O cara olhou para mim com uma cara feia assim. Que eu pensei que ele ia dar em mim. Passei lá no outro casal. Boa noite. Mais na frente tinha outro casal. E uma senhora. Eu acho que era mãe de algum deles. Boa noite. A velhinha disse, boa noite. Somente ela. Mais ninguém respondeu. Dois ainda olhou para mim assim, com uma cara meia feia. Com uma cara assim de repugnância. Gente. Vamos melhorar nosso comportamento. Nós não podemos ficar nessa... A gente é com medo de assaltante. Tudo bem. Tem medo, não conhece ninguém. Mas a gente, pelo menos, dê uma boa noite. Abre um sorriso para uma pessoa. Talvez o cara vá assaltar você. Na hora que você fala com ele, abre um sorriso. Você já desarma a pessoa. Às vezes com aquela cara feia. Vai também. Mas você, às vezes... Boa noite. Já desarma a pessoa. Que vai fazer um mal a você. Então, continua esse pessoal com essa arrogança. Com esse orgulho. É porque desceu de um carrão bonito. É porque você está lorde. Vai para uma pisaria. E a pessoa que vem a pé não tem condições de ir para lá. É o que vocês têm na cabeça? O que vocês pensam? Não pense que somos nada. Nós somos um Zé Ruela. Nós pensamos que somos alguma coisa. Não somos nada. Somos um grão de areia. E nem de areia boa. Nós somos um grão. Obrigado. Desculpa. Então, temos que pensar nisso, Jesus. Gente, vamos botar o joelho no chão. Vamos tirar esse sapato alto que nós estamos. Vamos botar uma sandalhazinha. Falei que uma mulher... Uma sandalhinha rasteira. Andar, pisar na terra. Ver que a terra é o nosso... É a nossa... Vinhamos de lá e voltamos para lá. Não adianta nós ficarmos com essa empáfia. Esse orgulho. Não tem para que isso. Está agradando quem? Nós, com essas caras feias assim... Às vezes, é um homem até bonito. Uma mulher bonita. Mas se torna tão assim. Que a gente tem até medo de falar com eles. Não precisa de botar a cara feia. Vamos confiar em Deus. Na hora que você trata bem outra pessoa... Jesus está lhe iluminando ali. Jesus está vendo o seu tratamento. Se você saiu de casa constrangido, com raiva. Se você veio para aquele restaurante com raiva. Porque a mulher obrigou. Mas eu ou outra pessoa não somos culpados disso. Fala com o pessoal. Dá um bom dia. Dá um boa tarde. Dá uma boa noite. É tão bom uma pessoa dar um bom dia e você responder. Não adianta ficar nesse... Nesse... Não é nem carrancismo, não. Nesse orgulho besta. Que isso se chama orgulho besta. Lembrando que quando morrer, ninguém leva nada. A mortália não tem bolso. E o caixão também não tem bolso. Não leva-se nada. Temos que levar para o céu... As boas obras. O bom atendimento que fizemos aqui na terra. Não adianta ficar com essa cara fechada. Que não resolve situação de ninguém. Faz retornarmos... Nós se tornamos uma pessoa antipática. E a pessoa antipática afasta o bem. Vem uma pessoa com a tão boa vontade de falar com você. Mas você está com aquela cara de horror. Que a pessoa passa direto. Nem fala com você. Às vezes tem até uma boa notícia para lhe dar. Não dá. Porque você talvez nem responda. Então vamos desarmar os espíritos. Vamos pedir a Jesus. Que nos ensinemos a perdoar. Que nos façamos uma pessoa humilde. E que ensinemos a amar. Amar o nosso irmão. Amar de verdade. Que é isso que Jesus deseja de todos nós. E se você gostou desse vídeo. Curta e compartilhe. E se inscreva no canal. Preciso muito do seu clique. E lá da sua curtida. Mas lembrando. Jesus é bom. Jesus vê tudo. E aí E aí